Revoltado desde os doze, pensando em ser jogador Pai de família bem cedo e olha onde nós chegou Pulando várias barreiras, desviando dor traçante Não tinha uma família e pensava em ser traficante Mas a vida nem é ingrata, Deus honrou com a sua palavra E hoje esse menor tá bem conhecido na quebrada De rola de mil duzentas, agora chove danada Falsos amigos que pararam do lado, a perna falmão e entra no seu casa Mente fria na hora do perigo, aquele que olhar pro nostada não falha Vivendo intensamente a putaria, se tua energia é ficando pesada Agora Pedrinho tá virando marrento, mas quem tava junto quando não era nada Acesso difícil pra quem penetra, os cria em guiça, o cara dilata Dezoito anos e já sabe ser puta, hoje tu vai me mostrar seu talento Com medo de perder oportunidade, quem mostra serviço votou, tô tardendo Não me iludo com o sentimento, mostro atitude e pratico silêncio Meu pé no chão mantendo o equilíbrio, apesar de todos